Fala galera, eu sou o Léo Soares, é o seguinte, pra você que não sabe, tá rolando a ação desse cavaquinho aqui, o sorteio já é na segunda-feira. Você vai concorrer a esse cavaquinho mais um case, é um case, não é uma bag não, o link tá aqui embaixo. E hoje a gente vai aprender Lugares do Pique Novo, deixa eu colocar aqui, a gente vai aprender galera com apenas 4 acordes, molezinha, a música Lugares do Pique Novo. Quais são esses 4 acordes? Mi maior, Ré sustenido menor, Dó sustenido menor e Si maior, a música toda, tô sofrendo tanto, tanto, dois cavaquinhos, dois tempos pra cada, ó galera, dois tempos pra cada, um vídeo bem rapidinho pra você que tá chegando agora. Vamos colocar a música no fundo pra vocês verem como que fica, ó. Ó lá. Tá vendo? Mi, Ré sustenido menor, Dó sustenido menor, dois tempos pra cada, é... Um, dois, um, dois, um... Pode mudar o shape, tá? Ó. Pra você que quer tocar essa, molezinho, um vídeo rápido, você vai tocar assim a música toda. Bota aí a versão do Pique Novo tocando, uma versão ao vivo e vem sentindo os acordes. O tom dessa música é Si, tá? Embora a gente comece aqui no Mi, que é o quarto grau, o tom dela é Si, tá? O tom dela é Si, esses acordes, né? Estão no campo harmônico de Si. Pra você que quer dominar o campo harmônico e entender mais, o nosso curso Método TAC já está disponível. Ó, postilha em PDF pra acompanhamento, com mais de 100 páginas, mais de 100 videoaulas pra você evoluir, ó. Formação de acorde, campo harmônico, tudo, tudo, tudo isso. O link tá aqui na descrição. Valeu!